Ah, Dolly, que cabelo mais fofinho! Não acredito que ela ainda brinca de boneca. Oi, você gosta de brincar? Não acha o cabelo dela lindo e brilhoso? Desculpa aí, tenho que ir. Acho que ele não entendeu. Ela tá meio sujinha e talvez precisando de um corte de cabelo. Fica paradinha aí, Dolly. Não vai doer nada. Só mais algumas tesouradas. Vou dar um jeito nesse vestido esfarrapado também. Dolly, você tá muito melhor. Aqui, senta bem pertinho de mim. Nem acredito em como ficou linda a transformação dela. Mas o que é isso? Quem é você? De onde veio? Dolly, não acredito que você ganhou vida. Como é que virou uma pessoa de verdade? Para de me cutucar, Wendy. Que inconveniente. Não acredito que você tá bem na minha frente. Essa deve ser a coisa mais maluca e incrível que já aconteceu comigo. Dolly, tudo bem se a gente tirar uma foto juntas? Eba! Olha como ficamos. Pera, é assim que eu saí nas fotos? Dolly? É, Wendy. Não ficaram as melhores mesmo. Olha, não ligue para as fotos. Aqui, pegue este espelho e olhe. Não entendi. O que eu devo olhar? Espera aqui. Onde será que ela tá indo? Bom, ela vai voltar. E já que eu tô com esse espelho, vou aproveitar pra estourar umas espinhas. Vou dar uma apertada nessa. Que nojo. Melhor das primeiras daqui também. Uh, estourou. Uh, tem uma bem aqui no queixo também. Wendy, voltei. E trouxe uma bolsa. Espera, o que você tá fazendo no seu rosto? Ah, só estourando minhas espinhas. Não aguento. Entendi. Olha, tem algo melhor do que seus dedos aqui. Hã? O que é? Parece um aparelho. Ok, então parece que tem que apertar o botão e colocá-lo no rosto. Minha nossa! Ela deu um jeito mesmo na espinha. Isso aconteceu mesmo? De verdade? Que incrível! É um tipo de aparelho mágico. Não é mágica. É só ciência. Que ótimo! Vou continuar usando, então. Quero ver se consigo me livrar de todas as espinhas do meu rosto. Tá indo bem, Wendy. Continua assim. Obrigada, Dolly. E tenho mais uma coisa pra você. Quer experimentar? Sim, claro que sim! Vou testar qualquer coisa que você tiver a essa altura. Deixa eu passar essa máscara de chá verde na minha pele, que é oleosa. O queixo e o nariz são as áreas problema. Obrigada, Dolly. Ok, aqui está a máscara Rolon de volta. De nada. E parece que já deu o tempo de uso dela. Ótimo! Vou pegar esse paninho e remover a máscara. Uau! Olha como ela ajudou para os cravos! Não creio! Minha pele está muito melhor agora! É mesmo! E agora o próximo passo. O que é isso? Algum tipo de fita? Ou para as sobrancelhas? O que pra fazer? Não vai arrancar meus pelos, né? Sim, bem... Só um segundo. Vou puxar a fita do seu rosto. Uau! Olha como minhas sobrancelhas ficaram modeladas agora! Nem acredito no que só um pedaço de fita é capaz de fazer! Obrigada, Dolly! Você é a melhor amiga do mundo! Vamos tirar algumas fotos novas juntas! Tem que ir para a escola! Que chatice! Peguei a mochila! Oi, Dolly! O que houve? O que? O que foi? É assim que você vai vestida para a aula? Sim! O que tem de errado? Nada! Mas tenho uma ideia! Aqui! Senta aqui no sofá! Agora deixa eu ver o que tem de roupas nesse armário! Minha nossa! Olha que cor viva e alegre! Essa blusa? Mesmo? Sim! Com certeza é a peça certa para ir para a escola! Ok! Certo! Vou vestir! Faço os braços assim! Ok! Pronto! Sim! Ficou muito bom! Agora fique paradinha! Ótimo! Ainda bem que tenho chocolate para lanchar! Olha que linda essa tiara de veludo! É perfeita! Ficou linda e você? Oh! Tive outra ideia! Ok! O que mais tem aqui para comer? Excelente! Essa calça jeans vai ficar perfeita! Jeans? Sério? Tá! Ok! Segura minha Nutella enquanto me troco! Minha nossa! Que apertada! Não consigo vestir! Sem chance! Não consigo abutuar! Oh, Wendy! Significa uma coisa! Chega de doces! O que? Mas eu amo doces! Oh! Também! Bem, agora deixa eu ver se consigo abutuar essa calça! Uh! Ai! Ok! Uau! Feito! Tá abutuada! Nem sei como você conseguiu! Algum tipo de mágica de boneca! Você tá linda! Aqui tá sua mochila! Boa aula! Uau! Deu trabalho aprontar ela! Hum? Olha quantas embalagens! Ela comeu muita porcaria! Acho que vou limpar e colocar tudo no lixo! Espera! Que barulho é esse? A Wendy tá aqui? Eba! Oi, Dolly! Fui nessa! Aquilo era um chocolate! Ela deve estar por aqui em algum lugar! Lá! Oh! Dolly! Oh, Wendy! Tô com muita fome! Preciso de um lanche! Oh! Olá, Wendy! Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Hum? Que barulho foi esse? Acho que veio da geladeira! Vou conferir pra ver se tá tudo bem! Oh! Oi, Dolly! Sai da geladeira, Wendy! Tá muito frio! Venha cá! E me dê essa Nutella! Ao invés de comer o chocolate, pegue uma banana! É mais saudável! O quê? Uma banana? Fala sério! Que lanche mais terrível! É o mais indicado pra você! Vou terminar a louça! Ah! Que coisa horrível! Ei, só um segundo! Acho que tive uma ótima ideia! A Dolly tá olhando? Não, ela ainda tá na pia! Ok, tenho minha máquina prática para bananas! Hora de pôr a mão na massa! Pá, pá! Agora eu preciso passar essa haste assim! E depois apertar! Aí posso puxar e o meio da banana sai junto! Eca! É a parte mais nojenta da fruta! Mas agora posso colocar a abertura da banana aqui! E preencher esse buraco com a Nutella deliciosa! Assim deve ser suficiente! E então, pressiono a alavanca para baixo! Heee! Agora ela tá recheada! Tô super empolgada pra comer! Wendy? Oi, Dolly! Tô comendo a banana de lanche! Ufa! Essa foi por pouco! Mas acho que ela não engoliu! Uh! Olha essa delícia de chocolate e avelãs! Nossa! Que coisa bem boa! A melhor que já comi! Muito bom! Tô de volta da escola! Ainda bem! E eu ainda tô bem linda! Embora minha maquiagem precise de um retoque! Ups! Tenho que lembrar de tirar os óculos, claro! Vou reaplicar essa base em pó! Ok! Acho que chega! E agora o rímel! Só tem que cobrir os cílios com isso! Ups! Pegou nas pálpebras! Ah! Tudo bem! Pronto! Ficou ótimo! Caprichei! O batom rosa com certeza é minha cor favorita! Ele fica ótimo! Amei! Oh, Wendy! Você tá em casa! O que tá fazendo aí? Ah! Entendi! Tá se maquiando! Deixa eu ver como ficou! É! Eu realmente precisava de um retoque! Dolly! Dolly! Minha nossa! Você tá bem? Vou te ajudar a levantar! O que houve? Como você foi cair assim? Por que você tá se maquiando? Eu não te disse! Olha isso! É um cartaz de um desfile de modas! Um desfile? Entendi! Bem! Se quiser participar, eu te ajudo! Vem comigo! Sente-se neste sofá! O quê? Preciso ajeitar sua maquiagem! Mas eu já gastei muito tempo com ela! Ai, ok! Tá bem! Vou tirar tudo, só o que você disse! Sim! E não esqueça de tirar o batom também! Muito bem, Wendy! Agora eu vou pegar meu kit de maquiagem! Uou! Mas o que é isso? De onde você tem esse estojo enorme? É onde eu guardo toda a minha maquiagem e produtos! Olha isso! Você põe a base líquida no aplicador giratório! Olha que rápido ele gira! É muito veloz! Ok, isso chega! Agora o aplicador vai espalhar a base na sua pele! Uau! Parece tão macio e suave! Não esperava isso! Pronto, viu? Agora sua pele tá impecável! Incrível! O que você tem aí de rímel? Uau! Tem cílios magnéticos! Sim! Não vai precisar passar rímel! Fique parada e vou colocar estes cílios postiços em você! Como ficaram? Aposto que ótimos! Uh! Os lábios! Ok! Acho que já deu tempo o suficiente! Que tal? Maravilhosos! A cor ficou ótima! Mas você vai precisar colocar esta roupa também! Ok! Bora! Dolly, você tem um ótimo gosto pra moda! Ficou demais! Ah, olha! Estamos com roupas parecidas! Ok! Vamos lá! Oh, tô tão nervosa agora que estamos aqui! Sabe de uma coisa? Não! Não vou conseguir! Tô muito nervosa! Tudo bem! Respira fundo! Você vai arrasar! Ups! Com licença! Me desculpe! Estou aqui para o desfile! Bem, acho que ela tá bem bonita! Oi! Uau! Você tá incrível! Amei sua blusa! Eu sabia que daria certo! Espera! Que barulho é esse? Tá... Tá vindo do banheiro! Mais alguém tá ouvindo! O que tá rolando ali dentro? Melhor dar uma conferida! Oiê! Tem alguém aí? Estranho! Ninguém aqui! Espera! Tem alguma coisa na privada! O quê? O que é aquilo? É uma boneca? Tá toda coberta de meleca! Que nojo! Ah! Que fedor! Hã? Isso não foi legal! Odeio bullying! Parem com isso! É, é bom que corram mesmo! E não voltem aqui! Tá tudo bem? Vem comigo! Precisamos te limpar! O que pode ser bem difícil! Nossa! Que fedor! Ok! Vamos tirar esse slime! Eca! Que nojento! E grudento! Pronto! Saiu tudo! Eca! Ainda tá suja! Ainda não tá legal! Precisamos te lavar! Vamos nos livrar dessas roupas sujas! O que você acha que tá fazendo? Hã? Você falou! Ah! Eu tô um pouco consciente! Ou o certo! Desculpe! O que eu tava pensando? Sem pressa! Obrigada! Uau! Que sensação boa me livrar dessas roupas! Eu posso imaginar! Quando estiver pronta, é hora de um banho quente! Vou preparar! A água tá ótima e quentinha! Eu quero que você relaxe! Então vou adicionar sais de banho e dar uma misturada! Uau! Olha quanta bolha! Como tá indo aí? Tô pronta! Lindo maiô! A cor combina contigo! Vou te ajudar a entrar na banheira! Que tal? A água tá boa? Vou precisar de uma esponja! Pra remover toda a sujeira! É hora de esfregar! Tá bem assim? Ai sim! Que coisa boa! Me acostumaria fácil com isso! Ok! Assim tá bom! Não queremos que você fique toda enrugada! Uau! Que diferença! E agora? Acho que já sei! Precisamos fazer alguma coisa pra essas espinhas! Já ouviu falar de sabonete facial? Não se preocupe! Eu amo estourar espinhas! Não se mexa! Uau! Que estouro! Acho que deveríamos tentar de uma forma diferente! Não! Não preciso dessa! Nem isso! Ahá! É o que eu tava procurando! Amo esta máscara facial! É tão nutritiva! E é ótima para as espinhas! Minha pele fica brilhando depois de usar! Tenho uma pra você! Olha só! Você vai amar! E agora? Esperamos! Onde estou? Ah é! A máscara facial! Vamos retirar! Temos que ver se funcionou! Ah! Não tá certo! Eu tava certa que funcionaria! O que mais podemos usar? Espera! Já sei o que fazer! Que tal os pepinos? Eles são saborosos e um produto de beleza essencial! Vou colocar uma fatia sobre o seu rosto! Espero que funcione! E vou fazer um lanchinho enquanto esperamos! Esta transformação é trabalho pesado! E o pepino é delicioso! Cadê ele? Ah! Acabou! Eu tava curtindo! Oh! Tem mais uma fatia! Mas não vou comer! Bem, só tem mais uma opção! Não vai ficar bonito! Mas vale a pena tentar! Parada aí! Vou espremer o slime sobre você! Este carinha é nojento! Espero que funcione! Vou massagear nas espinhas! Eu não tô acreditando muito! Oh! Não creio! As espinhas sumiram! Uau! Que incrível! Tenho que me lembrar disso! Eu também poderia usar esse eliminador de espinhas milagroso! Vamos conferir! Hmm... Acho que não, hein? Talvez só funcione em bonecas! Pois bem, vou optar pelo sabonete! Acho que você deve estar querendo olhar no espelho! Que tal? Bem, minha pele tá bonita! Mas ainda tem muito a ser feito! Viu essa sobrancelha? Ah! Eu nunca tinha percebido! Tá brincando? Olha isso! Eu tava sendo gentil! Mas eu sei como dar um jeito nisso! Uh! Que lindo! É hora de agir! Mas o que eu devo usar? Tantas opções! Hmm... Deixa eu pensar! Ah! Já sei! O martelo! Ah! Provavelmente não é uma boa ideia! Uh! Isso vai resolver! Ah! Não faça isso! Por outro lado! Já sei! Vou usar a pinça! Ufa! Tava ficando preocupada! Agora sim! Vou começar a tirar! Me diz se tá doendo! Uau! Quanto pelo! Já ouviu falar em depilação? Não acaba nunca! Sério! Como ficou assim desse jeito? Uh! Tá esquentando aqui dentro! Eu tô suando muito! A última parte! Ah! Ainda bem que acabou! Mas conseguimos! As sobrancelhas ficaram impressionantes! Você ficou linda! Espero que goste! Mas ainda tem mais pra fazer! Precisamos dar um jeito neste sorriso! Vai dar tudo certo! Eu tenho a coisa certa! Abra o bocão! Seus dentes vão ficar brilhando! Dá aquele sorriso lindo! Tô bem nervosa! Ok! Aqui vai! Uou! Que incrível! Uau! É um sorriso de Hollywood! Que visual! Você tá maravilhosa! Ficou tão bom! Espero que goste da sua nova versão! Uh! Isso é bom! Não para! Oh! Meu dedo grudou! Não se preocupe! Eu vou puxar! Ai! Não faz isso! Espera! Ai! Ai! Viu? Tá tudo bem! Espera! Oh! Isso não é bom! Já pensou em um novo corte de cabelo? Isso! É o meu cabelo! Ah! Tudo bem! Não entre em pânico! Eu já sei o que fazer! Pelo menos eu espero! Talvez eu tenha algo que possa ajudar! Uau! Quanto lixo! Por que eu tenho esses fios? Realmente tenho que limpar meus bolsos! Espera! Acho que podem ser úteis! Vai ficar ótimo! Vou precisar de um barbeador pra isso! Ainda bem que tenho a mão firme! Vou raspar todo o seu cabelo! É a única maneira de acabar com essa meleca! Quase prontas! Depois vou precisar de um palito de madeira e dos fios! Vou usar o palito pra pressionar os fios pra dentro dos buraquinhos! E serão de cores bem diferentes! É mais barato do que ir a um salão chique! Uau! Às vezes eu me surpreendo comigo mesma! Este visual ficou demais! Você tá muito fashion! Agora é hora de sentir o vento nos cabelos! Ah! É sim! Sou uma estrela! Talvez eu possa fazer algo parecido! Talvez não! O que você tá olhando? Oh! Olha aquilo! Não! Isso não tá legal em mim! Agora sim! É mais o meu estilo! Bem chique! Super tendência! Amei! Uau! Eu também poderia vestir roupas novas! Curtiu aquelas? Tô ligada! Já volto! Eu devo ter alguma coisa que você possa vestir? Eca! Nem pensar! Não! Não! Passo! Espera! Posso trabalhar com este aqui! Não era isso que eu tinha em mente! Achei que seria mais... É! Concordo! Não te favoreceu! O que mais tem aqui? Deixa pensar! Ei! Olha o que eu achei! É da coleção da Mãe Natureza! Não! Você não curte também! Tô ficando sem ideias! Não sei mais o que fazer! A menos que... Eu poderia usar esta massa de modelar! Que tal? Ahn... Não tenho certeza! O que você tá planejando fazer? Olha! Tá tudo sob controle! Vou começar espichando a massa e deixando bem chata! Pra então começar a cortar! Com uma faca especial pra isso! Vou começar entalhando linhas longas na massa! É pra ser uma calça! Ei! Ficou bem bom! Agora com cuidado removo e coloco sobre a boneca! Depois faço a blusa! Uau! Que roupa! Ficou bem mesmo em você! Na real eu tô com inveja! Também quero roupas assim! Mas espera! Tá faltando alguma coisa! Você precisa de um casaco! Deixa eu colocar assim! Uau! Completou seu look! Agora sim! Tá pronta pra arrasar! Uau! O povo te ama! Tô me achando! Cuida pra pegar meu melhor ângulo! Você tá linda! Eu tô cansada! Foi um dia bem ocupado! Fizemos tantas coisas! Vamos dormir agora! Ei! Acorda! O que? O que é? Oi! Tudo bem? O que? Eu devo estar sonhando! Não! Estou aqui mesmo! E eu tô incrível! Não teria conseguido sem você! Uau! Não acredito que isso tá acontecendo! Você é real! Eu sabia que seríamos melhores amigas! Este é o melhor dia da minha vida! Eu sei! Vem cá! Ótimo! Ok! Quem é a próxima? Olá! Abra um sorriso! Isso! Ótimo! X! Credo! Já ouviu falar em dentista? Hã? Nossa! Estão péssimos, hein? Vamos lá! Sai! O que eu vou fazer agora? Que vergonha! Ei! Tive uma ideia! Corte um pedaço retangular de papel manteiga. Depois, aplique creme dental no meio. Fica bem bonitinho! Salpique um pouco de bicarbonato de sódio em cima. Assim que terminar, espalhe tudo usando os dedos. Prontinho! Agora é só colocar em cima dos dentes. Agora vamos esperar. Depois de 20 minutos, é só tirar as tiras. Veja só que dentes branquinhos! Muito bem! Agora dê um sorrisão, tá? Parece que está definitivamente o lugar certo, de acordo com o e-mail. Legal! Acho que estou bem na hora também. Odeio chegar atrasada. O que está acontecendo com essa garota? Olha os acessórios dela! Hã? Pra que esse enorme suporte de madeira? Não é problema meu. Uma tela? Ah, bem. Se funciona pra ela, tudo bem. Todo mundo tem um truque hoje em dia. Ok! Estou com o meu pincel. Hã? Pra que todos esses vestidos? Isso não parece nada com uma sala de aula de arte. Sim, então. Espera um segundo. O que é? Você! O que você está fazendo aqui? Vá! Estou esperando por você. Juro que todos perderiam a cabeça se não fosse por mim. Ah, meu Deus! Eu tenho que sair daqui já? Ahem! Com licença? Sim, com licença. Onde você pensa que está indo? Bem, veja. Eu preciso sair e... Não. Você não vai sair assim. Troque sua roupa. Vá! Não quero ver você de novo sem esse vestido. Vá! Eu não sei porque eu quis ter uma agência de modelos. Eu sei. É isso que eu estava dizendo. Espera um segundo. Preciso ver uma coisa aqui. Bem, eu coloquei aquele vestido, como você disse. Sim, perfeito. Exatamente como pensei. Mas faça algo quanto ao seu rosto. Agora está parecendo um cadáver ou algo assim. Aqui, pegue essa paleta e faça. Maquiagem? Bem, acho que eu poderia tentar me maquiar um pouco. Eu entendo a teoria das cores. Então vou começar com esse amarelo. Deixa eu tentar algo assim. Ah, não! Ah, o que eu fiz? Não, não, não. Ficou terrível. Eu preciso consertar isso. Preciso do meu estojo de tintas. Isso vai ajudar. Isso. E meu pincel favorito também. Vou testar algo diferente. Ok, vou começar com meu pincel favorito. Só quero fazer algumas listras de tinta nas cerdas. Rosa e depois amarelo. Que tal um pouco de verde agora? Então vou terminar com azul e depois roxo. Ficou lindo. Vou pintar isso no meu rosto. Vou começar por aqui. E então vou arraspar o pincel até o meu nariz. Passando pela ponte e descendo do outro lado do meu rosto. Feito! Veja aí essa maquiagem. Sim, espere um segundo. Ei, você ainda não está pronta? Ai, meu Deus! Uau! Adorei seu visual. Bom trabalho. Agora vamos. Você está atrasada. Tudo bem. Aqui vou eu. Ai, meu Deus. É uma passarela de verdade? Como eu vim parar aqui? Acho que devo desfilar por essa passarela. Ah, ah. Estão tirando fotos de mim. Eles devem gostar do meu visual. E você vai adorar isso. Pegue um círculo de massa de modelar e dois cortadores de biscoito em forma de coração. Pressione os cortadores suavemente na massa. Remova cuidadosamente o excesso. Em seguida, retire os cortadores. Preste o centro do coração com resina epóxi. Use uma seringa. Assim fica muito mais fácil. Deixe a resina secar. Em seguida, polvilhe um pouco de glitter. Agora cubra com outro coração. Esse colar é simplesmente lindo! Uau! Vejam isso! É incrível! Mais um corte e minha pulseira estará pronta. Está linda! A Jennifer chegou. Oi, Luna. Oi! Espere! Você tem piercings! Bem legal, não? Eu queria algo diferente. Eu também quero ser diferente. Poderíamos ser amigas de piercing. Isso parece ser uma boa ideia. Venha, vamos nessa. Oi, lembra de mim? Tenho outra vítima. Quer dizer, cliente. Ela? Sério? Acho que podemos deixá-la com uma aparência legal. Vem até aqui. Você vai adorar isso. Acho que quero fazer isso. Então, eu estava pensando em um piercing aqui e aqui. Legal. Vamos em frente. Você não é de muita conversa, né? Vai doer. Essa é a agulha? Uma delas. Não se mova. Eu disse não se mova. Não! Isso foi vergonhoso. A agulha era enorme. Mas eu queria muito um piercing. Não há muito que possamos fazer agora. Ou talvez sim. Acho que tive uma ideia. Só precisamos de um pouco de cola para cílios. E dessas contas. Bora lá. Vou colocar um pouco de cola na conta. E pressioná-la na sua pele. Agora vamos fazer um piercing no nariz. Uau! Está ficando ótimo! Eu queria ter pensado nisso antes. Esse é o último. Uau! Muito obrigada! E foi sem dor. Você ficou linda! Amigas de piercing! A mamãe vai ficar furiosa. Fazer as próprias unhas é um horror. Mas não tenho dinheiro para pagar uma manicure. O que é isso? Dois dólares? Posso pagar isso. Olá! Posso ajudar? O que me diz? Que monstruosidade! Isto vai ficar caro. Qual delas você quer? Estes preços são absurdos! Sinto muito! É tudo que eu tenho. Só tenho esta nota, moço. Oh, querida! Então faremos unhas de cola quente. Aceito! Primeiro, pegue um pedaço de papel manteiga. E aplique cola nele, fazendo uma espiral. Depois, ponha outro pedaço em cima e pressione tudo usando um ferro elétrico. Assim que terminar, levante o papel e faça o contorno da sua mão sobre a parte que tem cola. Contorne a mão inteira. Viu só como as unhas estão desenhadas? Agora, pinte-as como faria normalmente. O vermelho é uma ótima escolha. Depois, tire as unhas. Elas vão encaixar perfeitamente em seus dedos. Viu só? Ficaram incríveis! Claro que sim! Prontinho! Maquiagem ok! Fiquei bem bonita! Agora é hora de abrir essa caixa. Isso vai ser ótimo! Olha só! Todas essas cores são incríveis! E vão ficar lindas no meu cabelo. Com qual eu começo? Amarela! Hora de pintar o cabelo! É isso! Todas as cores! Eu quero um cabelo de arco-íris! Isso deve ser o suficiente! Vou espalhar bem! Hora de ver como ficou! Mal posso esperar! Não, não, não! Meu cabelo! Eu tô careca! Vou dar uma paradinha aqui pra guardar meus livros. Vou aproveitar pra retocar o cabelo enquanto tô aqui. Isso! Assim! Bonito e bem lisinho! Uau! Olha o cabelo dela! É tão volumoso e bem fofinho! Uau! Até os anjos cantam por causa do cabelo dela! Uau! Você é muito linda! Parece uma deusa! Olha, eu te trouxe um presente! Meu grampeador favorito! Eu te trouxe um presente também! Olha todos os presentes que ela tá ganhando dos meninos bonitos! Por que meu cabelo não é assim? Ai, eu ganharia presentes também! Talvez eu consiga um pouco de volume pro cabelo com esse pente! Vai funcionar! Eu sei! Pronto! Pronto! Isso vai me fazer chamar a atenção! Espere! Por que meu cabelo tá assim? Oh não! Eu pareço a noiva do Frankenstein! Eu vou ter que me esconder atrás desse livro! Tá bem, meninos! Já chega! Podem ir, tá? Nem acredito que meu cabelo chama tanta atenção! Hã? O que é aquilo atrás do livro? Ah, definitivamente ela precisa de ajuda! Ei, o que houve aqui? Nada! Eu só tava... Tentando algo novo! Olha só! Não se preocupe! Eu posso te ajudar! Só vamos precisar de spray fixador e desse grampo! Tem certeza que é só isso? Primeiro você vai prender o grampo no topo da cabeça! Depois vai aplicar o spray fixador de cabelo! Daí é só usar o secador de cabelo para secá-lo! Perfeito! Simples assim! Agora é hora de tirar o grampo! Olha o volume que deu! E foi tão fácil de fazer! Uau! Meu cabelo tá muito mais volumoso! Tô me sentindo uma top model! Muito obrigada pela ajuda! De nada! Use seus novos superpoderes capilares com sabedoria! Oi, meninos! Ai, não acredito! Tirei o F! Junte ao clube! Que injusto! Silêncio! Hum... O que é isso? Ah... Olá! Ai, meu Deus! Mindy, eu tenho uma ideia! De jeito nenhum! Entendi! Garotas! Chega de conversa! Disfarça! É tão bom ver você! Você se juntaria a mim? Eu? E você? É claro! Uau! É um encontro! Quer dizer... Vejo você depois! Eu preciso me preparar! É melhor retocar minha maquiagem! Preciso ficar bonita! Olhe pra ela! Eu não trouxe batom! O que eu vou fazer? Vamos fazer isso! Eu vou fazer uma onda! Aqui vai! O que é? Ah! Amei esse vestido! É tão bonito! Eu adorei a cor! Funcionou! Ah! Eu sei! Você vai adorar! O que você está fazendo? Confia em mim! Você precisa de um novo visual pra combinar com o vestido! Vou enrolar seu cabelo no meu dedo! Adicionar um pouco de calor! Parece bom! Uau! Continue! Ah! Ok! Não vai demorar muito! Eu nunca tive cachos! São fabulosos! Ok! É isso! Uau! Obrigada! Eu me sinto tão glamourosa! Legal! Não posso esperar pra ir ao encontro romântico! Mas preciso fazer algo primeiro! Sim! Nós passamos! Eu nunca tirei um A antes! Acho que significa que somos inteligentes! Ei! Significa que a professora também é mágica? Shhh! É o nosso pequeno segredo! Com certeza! Não se preocupe! Hum! Aquoso! Os insetos dão proteína! Estou começando a me arrepender disso! Vou mostrar! O algodão doce vai na tigela! Entenderam? Eu sabia! Tava só brincando! Isso vai ser bom! Para a tigela! O que vai acontecer? Uh! Tem alguma coisa dentro! É uma boneca! Uma boneca bem suja! Eu não quero isso! Olha! Uh! Que azar! Mas é engraçado! Não precisa ser má também! O que você ganhou? Hã? Ah! Sim! Acho que é melhor eu descobrir! Aqui vai! Tá começando a derreter! Eu poderia ter comido esse algodão doce! Adoraria fazer isso! Oh! Tô vendo uma boneca! Vou tirar o cabelo do rosto dela! Saindo! Hum! Acho que eu não deveria ter rido da Mindy! Minha boneca tá com um visual totalmente de mendiga! Não tá tão orgulhosa agora, né? Ei! Para! Agora o quê? Não olhem pra mim! Tenho coisas melhores pra fazer! O quê? Ela acabou de nos deixar da mão? Bem! Pelo menos ganhamos uma boneca! Não podemos ficar esperando! Temos que fazer algo! Olha essas espinhas! Que enormes! Tenho que espremer! Ah! Não consigo! É muito nojento! Não sem o equipamento de segurança apropriado! Essa sujeira pode se espalhar pelo ar! E não quero sujar minhas mãos! Agora é hora de apertar! Ah! Olha como voa! E é por isso que é importante estarmos preparados, crianças! Ah! Voou um pouco na minha boca! O gosto... Na verdade não é tão ruim! É cremoso! Já senti piores! Ah! Não posso nem olhar pra você! Por que você fez isso? Ei! Quando começa a estourar, não dá pra parar! Meio que sai do controle! Temos que dar um jeito nisso! Vou colocar a cola em uma tigela! Assim é suficiente! Hum... Tá faltando alguma coisa! Uh! Não se mexa! O que você tá fazendo? Shhh! Continue o que tá fazendo! Preciso de um pouco da sua sombra! É tão linda e brilhosa! Agora vou misturar! Quero que fique bem homogênea! Perfeito! Agora posso passar na boneca! Fique parada! Não quero fazer nenhum erro! Isso vai remover todas as impurezas! Pelo menos eu espero! Você é tão sortuda! Eu adoraria uma sessão de cuidados e mimos! Uau! Sua pele tá radiante! Que diferença, hein? Ela está ótima! Hum... Minha boneca precisa de uma transformação! Vamos nos livrar de toda essa sujeira! Preciso ver o tamanho do problema! Bem melhor assim! Espera! Olha esses dentes! Temos que dar uma boa escovada! É a escova errada! O que você tá pensando? Tem escovas bem na sua frente! Hã? Ah, é mesmo? Como é que eu não vi? Essa é a escova que eu curto! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood em breve! Abre o bocão! Hum... Mentolado! Hum... Ainda não terminei! Precisamos de algo mais! Mas o quê? Deixa eu pensar! Preciso desse brinco! Tenho que dobrá-lo no formato! Ah sim, tá bom! Vou colocá-lo nos dentes da minha boneca! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood logo logo! Olha só, Grace! Que tal? Hum... Ficou ótima! Gentileza sua! O que você fez com seu cabelo? Parece um ninho de passarinho! Tenho que fazer uma ligação! Alô? Preciso da sua ajuda! Sim, é ruim! Muito ruim! Oi, querida! Qual é o problema? Você precisa ver isso! Detesto tocar nele! Você precisa fazer sua mágica! O que me diz? Se você pagar, farei qualquer coisa! Eca! É o trabalho mais difícil até agora! Vou ver o que posso fazer! Vou começar com o shampoo! Sério, querida! Tá precisando! Que tal um pouco de massagem na cabeça? Querida, sabe que suas raízes estão aparecendo? Posso dar um jeito nisso! Vamos enxaguar essa espuma! Agora vamos secar! Vou te transformar! Sou como um Picasso com a escova de cabelos! Amiga, você tá linda! Agora vou passar um pouco de glitter pelo seu cabelo! Todas precisamos de um pouco de brilho na vida! Meu trabalho está pronto aqui! Uau! Você tem que vestir isso! Não combina com minha roupa! Ótimo! E você que tá pagando! Isso é muito humilhante! Você merece isso! Meus olhos! Quanto exagero! Ui! Que brilhante! Me dá! Foi um prazer! Ligue sempre o que precisar! Uau! Ela ficou bem estilosa! Hum! Tenho que escovar seu cabelo! E eu sei o que fazer! Você não faria! Ah, sim! Vou te deixar totalmente careca! Tá saindo tudo! Uau! Diga adeus aos seus caixinhos dourados! Tenho uma agulha e um fio! E vou fazer um novo penteado! Passando a agulha e o fio através da cabeça da boneca! Começando com o fio rosa! Ele é bem brilhoso e chamativo! E vamos adicionar mais cores! Quero cobrir a cabeça toda! Então corto o excesso de fio! Agora coloco a cabeça de volta! Ficou ótimo! Eu deveria pintar meu cabelo assim! Ficaríamos como gêmeas! Ficou bem em você! Você com certeza vai se destacar na multidão! Curtiu, Mindy? Uau! Muito bem! Nem acredito que são a mesma boneca! Essas roupas já tiveram dias melhores! Tive uma ideia! Amor do amor! Seu guarda-roupas, madame! Uau! Obrigada! Eu amo um desfile de modas! Vamos ver o que temos! Isso é que é uma coleção de sapatos! E quantos vestidos! Este está ótimo! Experimenta, vai! Não? Não é o seu estilo? Ok! Que tal este? Roxo está super em alta! Ótimo! Vamos experimentar mais algum outro! Você é muito exigente! Espera! O que tem aqui dentro? Nunca percebi isso antes! Que surpresa agradável! Que vestido maravilhoso! Você vai ficar uma princesa! Tem que colocar este! Minha nossa! Ficou deslumbrante! Espera! Precisamos de sapatos! E eu tenho o par perfeito! Serve direitinho! E você vai precisar de acessórios! Este é de um dos meus estilistas favoritos! Uau! Pensa em uma transformação! Mas eu consigo superar isso! Amor do amor! Vou tentar de novo! Difícil conseguir uma equipe boa hoje em dia! Espera! Aquilo funcionou mesmo? Ok! Não é um armário com roupas de grife! Mas vai funcionar! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Vou começar fazendo algumas alterações! Vou cortar três dedos da luva fora! Agora coloco na minha boneca! Esconda as partes! Tem crianças assistindo! Agora vira a boneca! Vou unir o dedão e o mindinho! Eles vão dar um lindo cinto! Isso aí! Agora precisamos de sapatos! Vou colocar filme plástico nos seus pés! Calma! Esses não são seus sapatos! Agora vou precisar da minha cola quente! Tô usando minha cola com glitter! Vou aplicar diretamente nos pés da boneca! Espero secar! Quando estiver firme, recorto! Vou cobrir a capinha da escova de dentes com cola! E então passar nessas miçangas! Vai ficar uma linda bolsa! Nem acredito! Você tá incrível! Acho que isso é tudo! Eu diria que sim! As duas estão lindas! As bonecas estão prontas pra festa! Parece um plano! Espero que a gente tenha sido convidada! Ei, Barbie! Quer passear? Ah, obrigada pelo convite! Queria mesmo fazer algo diferente! Adoro quando passamos tempo juntas! Hã? É uma boneca nova! Posso ver? Ah, não! É minha! Passa pra cá! É minha agora! Ei! Cuidado! Não! Uh! Ela é linda! Acho que ela quer dar uma voltinha! E aí, loira! Topa? Vrum! Vrum! Uou! Adoro o vento batendo no meu cabelo! Que chatice! Por que a boneca não foi pra festa? Porque ela não tinha corpo! Você é um monstro! Gostei da piada! Ha! 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 Me deu uma dor de cabeça, de repente! Preciso ir! Barbie! Você tá bem? Não acredito que ele fez isso! Não se preocupe! Vou te ajudar! Veja! Você voltou ao normal! Tem certeza disso? Você precisa de uma transformação! Uau! Olha só isso, Barbie! É exatamente o que você precisa! Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima! Ei! Tô bem aqui! O que estamos esperando? Bora raspar tudo! Não se mexa! Não vai demorar! Você vai ficar bonita, careca! Não faça isso! Abaixa essa máquina! Tarde demais! Você vai adorar! Eu sinceramente duvido! Uau! Sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas! Espere só até você dormir! Tô quase acabando! Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível! Odeei! Agora vou precisar de uma agulha! Isso aqui vai te dar um cabelo novo! Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie! E o cabelo vai ficar no lugar certo! É igual extensão capilar! Tá indo bem! Confia em mim! Vai ficar maravilhoso! Não pode ser pior do que um cabelo raspado! Só é preciso ter paciência! Agora vem a última mecha! Como estou? Uau! Ficou incrível! Nós precisamos de um pouco de cor! Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel! E depois vou aplicar no seu cabelo! Uau! Essa cor combina com você! Boa escolha! Sempre quis pintar meu cabelo! Mas o Ken gostava demais da cor loira! Acho que tá bom! Agora vou colocar os acessórios! Vamos começar pelos brincos! Uau! Que chique! Uau! Você ficou deslumbrante! Adorei! O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima! Combina com seu cabelo! Uh! Tô me sentindo tão fashion! Você... Você entende mesmo de moda! Conheço outra pessoa que vai gostar! Ei, você! Uau! Você está... Linda! Ah! Vocês dois formam um casal adorável! Fiquei até emocionada! Beijem! Nem precisa pedir! Ah! Eu tenho namorado! Não! Ainda não escovei os dentes! Dá pra ver! Vai acontecer! É como um conto de fadas! Uau! Você tem um boneco? Credo! Eles estão se beijando! Você sempre estraga tudo! Tem uma coisa pra você! Hehehe! Aproveita! Que garoto nojento! Enquanto a você... Au! Que pancada! Quer dizer... Ah! Ele caiu! Uhul! Olha! Você sabe voar! Mais alto! Mais alto! Ui! Tão legal! Sempre me divirto a beça com você! Eu não ganho o suficiente pra isso! Ei, menina! Encomenta pra você! Sério? Pra mim? Volto logo, Barbie! Ei! Fique à vontade! Missão cumprida! O que será, hein? Aqui não tá escrito de quem é... Hum... Intrigante! Bem! Vamos abrir! Olá! Quê? O que é isso? Você tá vendo mesmo que eu? Uau! O que é isso? Sou sua nova boneca! Você é assustadora! Isso sim! Espera! Que estranho! Ela imita tudo que eu faço! Hum... Peraí! Na verdade, é divertido! E um pouco chato! Ok! Vamos improvisar! Sei dançar também! Veja só esses movimentos! É... Deixa pra lá, Barbie! Crystal! Agora é a minha vez! Não! O que você tá fazendo? Toma isso! Ei! Para! Uau! Não consigo ver! Tô no comando agora! Por que você tá fazendo isso? Era eu o tempo todo! Quê? Como? Volte aqui! Que cara malvado! Tchalalalá! Tchalalalá! Uou! Ah! Barbie! Você tá bem? Já estive melhor! Vamos esquecer disso! Me desculpe! Agora temos que te limpar! Vai ficar tudo bem! Por favor, rápido! Tô fedendo! Hum! Precisamos espremer essas espinhas! Uau! Que monte de meleca! Essa é das grandes! Que nojo! Mas estranhamente viciante! Eca! Precisamos de um produto bom! Nunca acaba! Obrigada por fazer isso, amiga! Significa que você gosta de mim! É um prazer, boneca! Hum! O que eu faço agora? Já sei! Vou precisar dessa pasta de dente! Vou aplicar no seu rosto! Sua pele vai ficar brilhando! Sério? Que sensação boa! Peraí! Uh! É de menta! Você merece sempre o melhor! Esse pó dourado vai deixar tudo mais brilhante! Você tá me deixando mimada! Nunca me tratei tão bem! Isso é bom demais, sabia? É como um dia de spa! Pelo menos sim, minha... Não! Já posso começar a esfregar! Quietinha! Isso vai tirar a lama! As cócegas! Como você se sente agora? Ah, sim! Que coisa boa! Tô adorando! Ah! Me sinto tão relaxada! Você tá radiante! Agora vou arrumar seu cabelo! Que tal dois coques? Hum! Tá faltando alguma coisa! Vou pegar um casaco novo! Bem melhor! Uau! Tô me sentindo linda! Cuidado, meninos! Vou roubar seu coração! Adorei meu look novo! Que bom gosto você tem! Oh my god! Você tá fabulosa! Fiquei até com inveja! Preciso tirar uma foto! Faço uma pose! Você arrasou! Vamos dar uma olhada! Uau! Preciso postar essas! Uau! Que maravilhosa! Não pode ser! Veja quantas curtidas! Preciso de um Valley Night! Prepare-se, Hollywood! Tô chegando! Vou virar uma estrela! Todos os meus sonhos estão se realizando! Ninguém vai me deter! Tá na hora de dormir! Você precisa do soninho e da beleza! Você também! Feche os olhos! Durmam bem! Agora é o meu momento! Hahaha! Vou ligar a TV! Hã? O que é isso? Faça um furo em uma bola! Uau! Depois pegue um pedaço de veludo azul! E um pedaço de tecido amarelo! Corte o tecido amarelo em formato de coroa! Cole no veludo e finalize com outros detalhes! Assim! Em seguida, cubra a bola! Bem legal, né? Uau! Gostei! O que será que ele vai fazer com isso? Tá na hora de operar! Vai doer! Até agora tudo certo! Espera aí! E a nova cabeça vai entrar! Que progresso! Espera aí! Credo! Que barulho é esse? Ah! O que tá acontecendo? Espero que tenha gostado do show! Adoro dançar com vocês dois! Vocês são minha família! Hum! Família! Tô ficando tonto! Acho que vou vomitar! Pare de falar e dance! Ah! Pessoal! Vocês estão pensando o mesmo que eu? Você quer dizer... Quero um bebê! Oh! Sabia que você diria isso! Então... Vocês vão me largar aqui? Vamos lá! É preciso deixar tudo confortável! Vou colocar um pedaço de argila em cima da sua barriga! Depois, um pedaço de filme plástico! Em seguida, vou colocar mais argila! E cobrir tudo com cola! Preciso moldar direitinho! Acho que é suficiente! Agora é só deixar secar! Ficou perfeito! Vamos, Barbie! Oh! Hã? É o bebê? Ah, não! Acho que tá nascendo! Sai pra lá! Não temos tempo a perder! Não acredito que isso tá acontecendo! É tão emocionante! Vou ser mamãe! A hora chegou! Continue respirando! É fácil dizer, né? O que tá acontecendo? Vai ficar tudo bem, querida! Tô vendo a cabeça! Tá vindo! É um lindo menino! Parabéns! Ele é tão bonito! Mas o quê? Esse filho não é meu! Ele tem os seus olhos, Barbie! Oh, precisamos conversar! Você me deve algumas explicações! Ups! Me lasquei! Então, eu preciso ir agora! Ah, nada como um dia de spa! É bom nos mimarmos! Você sabe o que quero dizer! Tô ansiosa por isso! Ah, uma máscara facial dourada! Nada melhor do que isso! Não esqueça da minha boneca! A vida em plástico não é tão fantástica quanto você pensa! Ela merece o melhor! E seu banho de pés? Fiquei andando o dia todo! Todas essas compras! Ah, sim! É tão quente! O dourado é muito bom para olhos cansados! Não que eu tenha bolsas! Me sinto tão glamurosa! Esse spa é incrível! E significa que posso lavar meus pés! Isso é vida, não é? Vamos guardar pra um lanche! O que aconteceu? Uau! Uma festa da Barbie! É isso! Finalmente conseguimos! Todas as bonecas que importam vão estar lá! Precisamos escolher uma roupa! Eu adoro essa parte! Desfile de moda! Está vendo algo que te agrada? Não! Eu comprei isso mesmo! Caramba! Uh! Achei algo! Estou pronta! O que acha? E seja honesta! Uau! Você está incrível! Espere! Tem uma festa da Barbie! Nosso convite deve ter se perdido no correio! Psss! Vem até aqui! Nós podemos ir à festa! Ei! Posso ir junto? Por favor! Por favor! Hum! É melhor eu perguntar pra Betty! Betty! Preste atenção! Elas querem ir à festa conosco! Sério? Elas? Quer dizer... Acho que vai dar tudo certo! Minha humana diz que é legal! Que bom! Obrigada! É muito emocionante! Mas... Isso não está funcionando! Temos uma reputação a zelar! Quer dizer... Essas roupas... Uh! Deve ter algo que possamos fazer! Espere! Já sei! Esse balão vai resolver tudo! Vamos começar a trabalhar! Espere! É isso! O que acha? É chique, divertido e diz que estou pronta para a festa! Uou! Adorei! Tem uma bolsa que combina com ela! Espere! Acho que meu cachorro comeu! Essa era a minha favorita! Veja que você não viu isso! Isso pode ir para o lixo! Não tem problema! Mas você vai precisar de algo! Felizmente eu tenho esse cartão brilhante! Vou marcar as linhas nele! Agora passo um vinco! Depois posso dobrar! Passo outra dobra bem aqui! E a mesma coisa no lado oposto! Dobro os cantos! Quero fazer triângulos pequenos! Assim mesmo! Em seguida dobro as laterais! Seguro esses triângulos! E dobro o cartão! É como um origami! Só que não estou fazendo um pássaro! Isso é tudo que meus vincos fizeram! Posso começar a montar a bolsa! Dobro os cantos para dentro! E a parte superior! Aqui vem a parte complicada! Preciso apertar as laterais! E empurrar para o meio! Agora junta o cartão! Em seguida preciso dobrar essa peça como um envelope! Passo uma aba bem aqui! E é isso! Uma bolsa bonita! Mas ela precisa de um pouco de brilho! Posso acrescentar essa corrente! Vai dar uma linda alça! Perfeito! É exatamente o que minha boneca precisava! Não posso esperar para mostrar para todo mundo! É o acessório ideal! E realmente complementa seu vestido! Está ótima, garota! O que acha? Então é assim, não é? Eu posso superar isso! Me aguarde! Eu tenho... Espere! Isso é uma caixa de sapatos? O que importa! Eu posso fazer isso funcionar! Preciso fazer uma transformação! Vou aplicar uma camada de tinta preta! Depois espero secar! Em seguida tinta dourada! Passo na parte superior da caixa! Quero fazer um padrão! Algo único! Brilho nunca é demais! Faço isso em tudo ao redor! Quero que seja elegante! Mas que tenha o fator uau! Isso deve ser suficiente! Parece ótimo! Vou tirar os sapatos! Coloquei uma bola de metal em um cordão dourado! E faço um furo na parte superior da caixa! Puxo a corda pelo buraco! Tudo que está faltando é um pouco de dinheiro! É maravilhoso! Você precisa ver isso! É o que toda boneca quer! Aqui está! Uau! É linda! Você me conhece muito bem! Acho que estamos prontas! Vamos nos divertir! Ufa! Que dia! Nem me fale! O que é isso? É um presente do Ken! Ele é muito atencioso! E romântico! Ele é meu namorado! O que você disse? Quer sair na mão? Beleza! Toma isso! Fique longe do Ken! Parem com isso! Acho que você tem razão! Isso é claramente pra nós! Não! É nosso! Ah! Tanto faz! Vou abrir! Então vamos descobrir pra quem é! Uau! Dá uma olhada nisso! É lindo! O Ken tem o melhor gosto! Eu te disse que era pra nós! Como se eu me importasse! Vamos lá! Vamos experimentar! Parece tão confortável! Minha nossa! Eu sempre quis ter um trono! O Ken sempre diz que eu sou a rainha dele! Acho que ele realmente estava falando sério! Sente! Ah! Espere um pouco! Você vai precisar disso! Isso vai dar o toque final! Você está maravilhosa! Preciso capturar esse momento! Tenho o fundo perfeito! Vamos nessa! Sorria! As revistas de estilo de vida vão ficar loucas com isso! A câmera te adora! Você tem talento natural! O que você está fazendo? Estou criando magia! É isso aí! Mantenha essa postura! Não tenho tempo pra isso! Uau! Impressionante! Sim! Eu sei! Uau! Simplesmente uau! Espere um pouco! Foi pra lá que o canudo foi! Eu estava procurando por ele! Vai ser super útil! Vou aplicar cola ao longo da lateral do canudo! Vou deixar uma pequena seção livre! Depois coloco outro canudo nele! E sigo adicionando canudos! Até que eu tenha algo assim! Posso reservar isso agora! Vou pôr dois canudos juntos assim! Agora eu preciso fazer outro! Essa vai ser a minha estrutura! Coloco os canudos de antes por cima! E temos uma espreguiçadeira super relaxante! Com certeza eu usaria! Mal posso esperar pra mostrar pra minha boneca! Ela vai adorar! Exatamente o que ela precisa! Vai ser muito relaxante! Tô muito feliz com isso! Ai meu Deus! Isso é ótimo! Que bom! Uma foto de ação! Me sinto tão viva! Mais alto! Mais alto! Uuuu! Ah não! O que eu fiz? A cadeira tá quebrada! Eu poderia ficar assistindo o dia todo! Pare de rir! Dá pra acreditar nisso! Uau! Uma boneca nova! Fico imaginando como ela vai ser! Vamos descobrir! Uau! Tão futurista! Mas... Ela precisa de um banho! E aí? Vou mergulhá-la na água! Espero que esteja quente o suficiente! Agora a mágica acontece! A água tá mudando de cor! Tô vendo alguma coisa! Acho que ela tá pronta! Que transformação! Você está linda! Vamos arrumar seu cabelo! Uau! Tão glamuroso! Adoro as cores! Gostaria que meu cabelo fosse assim! Ela é muito sortuda! A vida pode ser muito cruel! Por que você tá chorando? Eu quero uma boneca! Você é tão carente! Aqui! Pega essa aqui! Uau! Esse é meu dia de sorte! Ah! Espere um segundo! Ah sim! Esqueci disso! Está bem aqui! Pegue! Isso é um pouco estranho! Mas não tô reclamando! Isso é muito divertido! Tô me divertindo muito! Pronta pra fazer isso! Vamos nessa! Mais rápido! Acelera! Tô apenas começando! Adoro o vento nos meus cabelos! Bibi! O que está acontecendo aqui? Oh! Acho que engoli um inseto! Ela sem carteira de motorista? Ah não! Um vaso! Vejam o que vocês fizeram! Vocês estão encrencadas! E vão precisar limpar isso! Não estamos brincando! Ah! Não é nada demais! Vocês estão sendo totalmente irracionais! Me dá a vassoura! Ah! Que pesado! Ah! Uma ajudinha! Vamos! O que eu devo fazer? Estou aberta a sugestões! Isso não vai funcionar! Em vez disso, vamos passar aspirador de pó! Vamos! Isso é ridículo! Vamos lá! Acho que tá quebrado! Já ouvi isso antes! Bem, o que tá esperando? Não olhe pra mim assim! Precisamos pensar em outra coisa! Espere um pouco! Acho que já sei! Vou precisar desse pincel! Isso vai fazer o trabalho! As cerdas são bonitas e macias! Preciso removê-las! Essa foi a parte mais fácil! Vou cortar um pedaço de cartão! Em seguida, colo no pincel! Faço a mesma coisa no outro lado! Agora preciso de um palito fino de pirulito! Vou embrulhar em um cartão azul! Vou me certificar de que esteja bem apertado! Assim mesmo! Prendo com fita adesiva! Faço isso nas partes superior e inferior! Agora posso anexar o pincel! Isso é suficiente! Mas preciso de algo pra coletar a sujeira! Tenho um cartão laranja! Vou cortar nesses formatos! Aplico cola ao redor da borda da forma maior! E colo outra peça nela! Ele precisa de uma alça! Uso outro palito de pirulito pra isso! E posso colar! Está tudo pronto! É hora de começar a limpeza! É mesmo? Essa é sua grande ideia! Isso vai te deixar boquiaberta! Não faço trabalho manual! Prefiro usar gadgets! Como esse mini aspirador! É muito bonito! Isso vai limpar toda a bagunça! Uau! Impressionante! E é meu! Aqui vai! Comece a trabalhar! Isso é muito injusto! Eu nem estava dirigindo! Quero que fique impecável! Bah, bah, bah! Você pode ficar com isso! Nossa, obrigada! Vamos acabar logo com isso! Não acredito que você esteja me obrigando a fazer isso! Não vejo a hora de acabar! Terminamos! Ficou bonito, não? Ah, vocês fizeram um ótimo trabalho! Estou muito orgulhosa de vocês! Mas não façam isso de novo! E aí? Um toque de rímel! Hum, ficou bom! Estou satisfeita com o resultado! Acho que estou pronta! Espere um pouco! Olhe pra você! Isso não vai dar! Precisamos dar um jeito nisso! E eu já sei o que fazer! O que estamos esperando? Tudo o que precisamos está aqui dentro! É um tesouro de beleza! Isso é tão empolgante! Fique à vontade! Começaremos com os cílios! Todo mundo precisa de cílios longos e luxuosos! Embora esses sejam meio grandes! Mas posso consertar isso! Vou cortá-los pela metade! Precisarei de uma pinça pra próxima etapa! É um pouco complicado! Uou! Você está ótima! Fiz um ótimo trabalho! O que você acha? Dê uma olhada! Acho que você ficará surpresa! Eu sei! Ficaram perfeitos! Paradinha! Com calma e tranquilidade! Um movimento errado! Está tudo arruinado! Assim está bom! O que você acha, boneca? Caramba! Olhe pra você! Você já teve dias melhores! Preciso dar uma olhada mais de perto! Bem como eu pensei! Mas não tem problema! Eu tenho isso! Vou fazer minhas sobrancelhas! Ai! Doeu! Mas vale a pena! Quero que você fique a mais linda possível! Deixa eu te ver! Uau! Olha esses cílios! Que estilosa! Ok! Disfarça! Alerta de boneca linda! Já sei o que fazer! Lembre-se! Você acabou de... Seja você mesma! O que aconteceu? Ei! Olha ali! Oi! É hora de fazer uma transformação! Uhul! Aqui! Oh! Dá uma olhada! Hã? Está na hora de uma roupa nova! Acho que você está precisando! Parece que você encontrou essa na lixeira! Deixa eu pensar! Já sei! Posso usar fita adesiva! Essa vai dar uma roupa bem bonita! Agora fique paradinha! Hã? O que ela está fazendo? Ah! Uma ajudinha! As coisas ficarão fora de controle! Talvez você possa usar essa? Oh! É disso que eu preciso! Uhul! É tão grudenta! Vamos tentar novamente! Colocarei uma tira de fita adesiva sobre a minha boneca! Farei isso por todo o corpo dela! Colocando a fita em camadas! Não quero deixar nenhum espacinho! E vou parar por aqui! Essa dará um ótimo cinto! Em seguida adicionarei duas alças! Uou! Você está bem na moda! Eu estou com inveja! Eu queria ter um vestido assim! Talvez eu faça um! Ok! É minha vez! Preciso encontrar uma roupa para o meu dia! E precisarei de inspiração! Essa revista pode me ajudar! Não! Não! Passo! Espere! Essa! Você precisa ver isso! O que você acha? Essa cor combinaria com você! Eu sei do que eu estou falando! Tem um material bem aqui! Vamos começar! Vou enrolar o tecido em você! Bem assim! Também tem esse pedaço de tule! Que vai dar uma textura agradável! Vou colocá-lo em volta da sua cintura! E em seguida amarrá-lo no lugar! Isso foi muito fácil! Isso sim é um vestido! E você está linda! O que está acontecendo ali? Muito linda e de bom humor! O que é isso? Eu quero comprar esse vestido! Que tal? Não! Ele não está à venda! Isso é o que veremos! E agora? Uou! Um telefone novo! Mas ainda não! Então é assim, é? Dá uma olhada nesse anel! Uou! É enorme! Posso colocá-lo? Por favor! Por favor! Por favor! Não! Não posso! É muito importante para minha boneca! Uf! Ótimo! Não precisamos dele! Você está ótima! E já está recebendo elogios! Vamos almoçar juntas uma hora dessas! Uh! A roda está girando! Acho que está na hora de fazer um novo penteado! Mas qual visual devemos fazer? Eu gosto do seu cabelo! Espere! Meu estômago está roncando! Preciso de comida! Hum! Macarrão! Meu favorito! Vou colocar em uma tigela! E desfejar água sobre ele! Isso deve ser suficiente! Não quero fazer sujeira! Hum! Não vejo a hora! Parece tão gostoso! Hum! Ah! Eu não preciso ver isso! Vamos escovar seu cabelo! É tão macio e dourado! Hum! Mas não estou curtindo isso! Precisamos de algo novo! Dá licença! Estou tentando comer! Hum! Deixa eu pensar! Já sei! Ahem! Arrume o cabelo! Ok! Eu estava pensando... Espere! O que está acontecendo? Não! Não o meu! O da boneca! Meu cabelo está lindo! Ah! Claro! Que tal? Ah! Você já fez isso antes? Está ficando estranho! Uh! Que chique! O que você quer? Algo... Especial! Deixa comigo! Uh! Os cachos despojados estão na moda nessa estação! Não! Acho que não! Vou fazer isso valer a pena! Nem precisa falar! Tenho exatamente o que você precisa! Agora sim! Todos precisamos de um pouco de brilho em nossas vidas! Vou colocar essa engenhoca no seu cabelo! Ela vai colocando lindas pedras preciosas! Bem legal, né? Você merece o melhor! Uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Você deveria estar na passarela! Tá de brincadeira! Preciso fazer alguma coisa! Mas o quê? Eu não tenho diamantes caros! Ok! Me deseje sorte! Esse cabelo vai sair fora! Não faça movimentos bruscos! Não podemos ter nenhum acidente! Deixa eu dar uma olhada! Hã? Isso é péssimo! Não! É terrível! Como eu posso consertar isso? Espere um pouco! Meu macarrão! Tem alguma coisa que eles não resolvam? Vou colocá-lo sobre a cabeça da minha boneca! Eles vão dar um ótimo penteado! O que está acontecendo? É como se você tivesse acabado de sair de um salão de beleza! E a melhor parte? Você pode comer se estiver com fome! Que seja! Dá uma olhada na minha boneca! A minha está mais bonita! Vocês duas estão ótimas! Uau! Ele é muito charmoso! Isso é tão revigorante! Eu realmente precisava disso! Uh-oh! Acho que bebi demais! Preciso fazer xixi! Não consigo segurar! Espere! O que é isso? Uma boneca? O que está fazendo aí? Oh! Você está horrível! Sem ofensa! Não posso deixá-la assim! Esse é seu dia de sorte! É hora de uma transformação! Precisamos nos livrar dessa sujeira! Oh! É tão nojento! Espero que não seja meleca de nariz! É tão pegajoso! A seguir, as espinhas! Isso pode fazer bagunça! Uh! Essa foi das grandes! Não vou mentir! Estou gostando disso! E já parece melhor! Sua pele está brilhando! Vamos relaxar! E eles viveram felizes para sempre! É tão romântico! Não foi um dia longo! Hora de ter um sono de beleza! Você me deixa muito feliz! Mais um dia! Mais um donut! Espere um pouco! O que é isso? Shhh! Eu preciso ouvir! Tem algo acontecendo! Notícias de última hora! Os vampiros são muito legais! Mas na verdade, eles são apenas mal compreendidos! Portanto, lembrem-se! Vampiros, eles não são culpados! Da próxima vez que você vir um, dele um abraço! Boa noite! Quem poderia imaginar! Acho que você está livre para ir! O que está acontecendo? Estamos livres! Vamos sair daqui! Espere um pouco! Você não pode sair! Do que você está falando? Está se referindo a minha boneca? Você ouviu, cara! É só para vampiros! Mas, mas... Não vou deixar minha melhor amiga! Vamos ficar bem aqui! Não se preocupe! Vou pensar em algo! Nós duas sairemos daqui! Uau! Olha só isso! Essa cor me cairia muito bem! Eu sempre quis ter lábios carnudos! Eu me sinto tão bonito! Ah, sim! Hum, que gostinho bom! Ah, o que está olhando? Isso está ficando um pouco estranho! Oh, o que é isso? Espere! Isso está me dando uma ideia! Confia em mim! Eu sei o que estou fazendo! Fique à vontade! Primeiro precisamos nos livrar da maquiagem! Precisamos de uma tela em branco! Bem assim! Agora adicionarei um pouco de maquiagem vermelha! Uau! É tão vibrante! Estou adorando esse visual! Você está realmente arrasando! Mas ainda mais a ser feito! Precisamos nos livrar desse cabelo! Fique paradinha! Não queremos nenhum acidente! Diga adeus às suas madeixas loiras! Isso está tão fora de moda! Uau! Essa é uma cabeça brilhante! Tudo bem, eu tenho um plano! Precisamos de algo sombrio! Hã? O que é isso? Uhul! Um fio solto! Pera aí! Isso pode ser o que precisamos! Você fica melhor como morena! Poderíamos ser gêmeas! É muito longo! O que mais? Deixe-me pensar! Espere! Minhas unhas! É isso aí! Precisamos arrumar as suas unhas! Não podemos ir ao salão de beleza! Portanto, terei que usar uma pistola de cola! Não deve demorar muito! Criarei longos fios de cola! Farei isso em cada dedo! Aí, deixo a cola secar! Corto o excesso de cola! Uau! Tá ficando bonito! Mas precisa de uma camada de esmalte! E eu tenho a cor perfeita! Tem que ser preto! Isso realmente dará um ar de drama a você! Preciso me concentrar! Não quero arruinar tudo agora! Tô ficando feliz com o resultado! Deixe-me dar uma olhada em você! Uau! Você tá maravilhosa! Fizemos um ótimo trabalho! Mas ainda não tá completo! Não tô gostando desse traje! Ele não grita caminhante noturno imortal! Você se importa? Isso é muito melhor! Você tá tão glamourosa! Vamos sair daqui! Ei! Aqui! Queremos ir embora! Entendi! Hã? Espere! Aquilo é outro vampiro? Parece legítimo! Ok! Vocês podem ir! Abre de sésamo! Eu sabia que funcionaria! Até mais! Fiquem longe de problemas! E não cheguem perto do alho! Oh! Isso não é bom! Cadê a chave? Oh! Dividir o quarto com alguém pode ser difícil! Especialmente se vocês tiverem gostos diferentes! Mas quem sabe? Talvez vocês façam uma bela amizade pra sempre! Qual quarto foi o melhor? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! Uh! Esses cantos são difíceis! Você quer ir ao shopping? Você tá precisando desesperadamente de um banho! Que nojo! Oh! Ei! Não é problema meu! Pouco importa! Oh! Coitadinha! Você não merece ser jogada fora! Não se preocupe! Agora você está em boas mãos! O que é isso aqui? Veja como você é adorável! Não! Desculpa! Olhe pra você agora! Você está imunda! Uma ajudinha, por favor! Você chamou? Olá! Você pode limpar ela pra mim? Ela está tão suja! Claro que sim! Mas isso vai lhe custar caro! Isso não será problema! Legal! Parece que é hora do banho! Pronta? Oh! Isso é perfeito! Do tamanho certo! Agora relaxe! Mas eu preciso de água! Não precisa pedir duas vezes! E chova! Desculpe! Está um pouco fria! Oh! Incrível! Você está realmente fazendo chover! Ah! Ainda não terminei! Está vendo isso? É tudo pra você! Uau! Isso é incrível! É só esperar! Todas as Barbies merecem um pouco de brilho! Aqui está! Bonito, não? Cara, eu sou bom nisso! Oh! Quase me esqueci! Pra você! Espere! Isso é pra mim? Não! Pra esfregar ela, bobinha! Não é uma sensação agradável? Sujeira nojenta? Vai embora! Também é muito esfoliante! Eu gostaria de poder tomar um banho como esse! É puro luxo! Eu não lhe daria nada menos do que isso! Veja como você ficou agora! Sua pele está brilhando! Uau! Muito bom! Realmente notável! Oh! Não consigo tirar essa mancha! Oh! Uou! Ei! Hã? O quê? Ela também pode tomar um banho? Sim, mas é preciso pagar! Dinheiro? Acho que tenho! Espere um pouco! Isso é tudo que eu tenho! Um dólar? Você deve estar brincando! O quê? Por favor! Está bem! Está bem! E... Que chova! Hã? Ei! Você não avisou? Agora eu estou encharcado! Hã? Lamento! Mas nem tanto! Muito obrigado! Espere! Vamos! Já sei! A resposta está bem debaixo do meu nariz! Aham! Mas são apenas alguns cortes aqui e ali! Quase! Ei! Hã? Uh! Parece que está ficando ótimo! Só preciso refinar algumas coisinhas! E... Tcharam! É um chuveiro pra bonecas! Agora você pode finalmente ficar limpa! Eu sei! Ficou muito legal! Agora é só esperar! O quê? O que está acontecendo? Hum! Isso é realmente muito legal! Sim! Oh! Você já está pronta? Sua pele está simplesmente brilhante! E você é muito bonita! Ei, Molly! Veja! É muito bom! Acho que sim! Oh! Mua! Tchau! Até mais! E quanto às suas roupas? Não estão boas! Veja aquela roupa que bonita! Está longe de ser perfeita! Inaceitável! Ainda bem que temos esse armário fabuloso! Acha que encontraremos algo aqui? Vamos ver! É tudo pra você! Então, o que dizer desse aqui? Não, não é o que eu quero! Que tal este? E essa blusa? Ou que tal essa outra? Definitivamente não! Será que encontrou algo aqui? Você não tem nada pra vestir! É deprimente! Nada pode dar certo! Uau! Isso parece delicioso! Não sei o que fazer! Que lindo tom de dourado! É isso aí! Você vai ficar na moda em pouco tempo! Vou moldar isso em seu corpo! E fazer um vestido de festa fabuloso! Não podemos nos esquecer das joias! Bonitas, não? E também um visual original! Dê uma olhada! Você está linda! Deve ter algo aqui! Como esse saco! Não! Vou fazer algo melhor! Espero que sim! Está vendo que algumas dobras rápidas podem fazer? Ei, Molly! O que você acha? O que é isso? Oh, não! Não olhe pra ela! Você realmente precisa de roupas! Minha meia! Espere um segundo! Está ruim? Uou! Está longe de ótimo! Mas pra isso vai servir! Felizmente, só preciso do cano da meia! E sem mais nem menos, temos um vestido lindo! Ficou bonito, não? E é tão macio! Ei! Você gostou? Hã? Onde você conseguiu isso? Eu mesmo que fiz! Vamos brincar! Oh, elas estão muito elegantes! Meu boneco Kenny está pronto pra festa! Veja a camiseta nova dele! Já sei como chamar a atenção! Ups! Lá vem a chuva! Oh! Ei! Meu boneco não! É sério, Sunny? Desculpe! Foi sem querer! Aham! Tá! Prepare-se pra vingança! Acabe com ela, Ken! Tome isso! Peguei ela! Bem feito! É isso aí! Seu novo casaco de pele! Agora está com uma mancha enorme! Você vai pagar por isso! Que seja! Foi hilário! O que está acontecendo? Não sei! Mas estou com medo! Acho que estamos presos aqui! Uf! Tão suja! Tenho medo até de tocá-la! É como se ela tivesse rolado na lama! Não posso deixar minhas bonecas assim! Vou resolver isso com minhas próprias mãos! Oh! O que aconteceu com você, cara? Isso é muito ruim! Vamos ver! Posso fazer alguma coisa com isso? Essa vasilha plástica é bem bonita! Acho que tive uma ideia! Coisas transparentes são sem graça! Que tal um pouco de ouro? Uau! Já está ficando melhor! Afinal, dourado é minha cor favorita! E esse carimbo faz maravilhas! Essa estampa é super legal, não? Isso leva algum tempo, mas vai valer a pena! Terminei! Mas preciso fazer o acabamento! Esmalte transparente pra finalizar! Ei! É tudo que eu tenho na minha bolsa! Hora do glitter! Adoro coisas brilhantes! Não podemos nos esquecer do outro lado! Uhul! Passa a chover! Nunca me canso de usar essa coisa! Pronto! O ouro acabou! Agora alguns detalhes caros! Nada me deixa mais feliz do que joias! Elas deixam tudo especial, você não acha? Uhul! Fabuloso! Tcharam! Aqui está uma torneira para água! Tão luxuoso! Queria ter uma banheira assim! Uau! Ela fez isso! Mas em vez de água, vou colocar refrigerante diet! Essas bolhas limpam a sujeira! Já é suficiente! Mas preciso de um pouco mais de vigor! Olá, bolhas! Olha só para todas elas! Vai ser ótimo! Só o melhor para minha querida Barbie! Que legal! Ela está pronta para o banho! Entre, garota! Ah, tão relaxante! E pensar que fiz tudo do zero! Dê uma olhada nessa beleza! Parece ouro de verdade! Não posso esquecer da bebida! Um brinde à nossa limpeza! Alô? Lindo! Obrigada! Ah, sim! Hã? Onde você conseguiu isso? Sério, Sunny? Mas como? Porque você não cuida da sua vida! Oh! Ok! Espere! Vou dar um jeito, Ken! Vamos começar a festa! Credo! Posso usar algum desses produtos? Que nojo! Que chatice! Na verdade, talvez eu possa usar isso! As coisas finalmente estão melhorando! Já fez sua própria cortina de chuveiro? Parece bom! Mas o que é uma ducha sem um chuveiro? Cube direitinho! Tudo pronto! Alguém está prestes a ficar bem limpo! Pronto, Ken! Aproveite! Isso vai ser muito bom! Uou! Não é ruim, Alex! Parece que você já terminou o banho! Aqui está sua toalha! Tão revigorado! Nossa! Você está muito melhor! Você também! Parabéns! Você está ótima! Ai, obrigada, cara! Sim! Continua com os polichinelos! Hora dos abdominais! Uau! Isso deve ser legal! Ela nunca faz nada, entende? Deixa pra lá! Continue! Concentre-se! Três! Quatro! O sol está batendo na sua cara! Ah, não! Isso não é bom! Você precisa de um pouco de sombra! Não posso ficar aqui o dia todo! Você precisa de seus próprios óculos de sol! Sei o que fazer! Gostou desse? Não deu certo! Credo! Uh! São muito bonitos! O que você acha? Uma graça! Poder das flores! Porque eu ainda tenho isso! Bizarro! Tenho que encontrar algo aqui! Hum! Ei! Que tal esse? Ah! São grandes demais! Ei! O que é isso? Já sei o que posso fazer! Me dá essa coisa! Vou fazer um novo agora mesmo! E o meu é a inspiração perfeita! Mãos à obra! Vou contornar a foto! Vi como ajustei o tamanho! Agora sei que vai encaixar perfeitamente! Adoro o símbolo do dólar! Que gracinha! Pronta pra experimentar essa belezinha? Aqui está! Ele simplesmente grita dinheiro, querida! O que foi? Quer que eu use o meu também? É pra já! Adorei! Uau! Cones legais! Quero um! Eu também! Ei! E quanto a essa coisa? Os clipes de papel são fáceis de dobrar! Vamos ver aqui! Muito complicado! Já está parecido com óculos de sol? Muito legal! E é só pra você! Experimente! Você é um cara bonitão! Óculos personalizados! Hã? Acho que são bonitinhos! Ele também merece ter um igual! Ei, Alex! Hã? Quer usar? Oh! Perfeito! É todo seu! De verdade? Isso é muito gentil de sua parte! Nunca tive óculos de sol antes! Começou! Ficou legal? Temos bonecos muito bonitos! Concordo plenamente com isso! Vamos lá! Eca! Viva! Muito bem! Vamos brincar! Nada como um dia de spa! É bom nos mimarmos! Você sabe o que quero dizer! Tô ansiosa por isso! Ah! Uma máscara facial dourada! Nada melhor do que isso! Não esqueça da minha boneca! A vida em plástico não é tão fantástica quanto você pensa! Ela merece o melhor! E seu banho de pés? Fiquei andando o dia todo! Todas essas compras! Ah! Sim! É tão quente! O dourado é muito bom para olhos cansados! Não que eu tenha bolsas! Me sinto tão glamourosa! Esse spa é incrível! Isso significa que posso lavar meus pés! Isso é vida, não é? Vamos guardar para um lanche! O que aconteceu? Uau! Uma festa da Barbie! É isso! Finalmente conseguimos! Todas as bonecas que importam vão estar lá! Precisamos escolher uma roupa! Eu adoro essa parte! Desfile de moda! Está vendo algo que te agrada? Não! Eu comprei isso mesmo! Caramba! Uh! Achei algo! Tô pronta! O que acha? E seja honesta! Uau! Você tá incrível! Espere! Tem uma festa da Barbie! Nosso convite deve ter se perdido no correio! Psss! Vem até aqui! Nós podemos ir à festa! Ei! Posso ir junto? Por favor! Por favor! Hum! É melhor eu perguntar para a Betty! Betty! Preste atenção! Elas querem ir à festa conosco! Sério? Elas? Quer dizer... Acho que vai dar tudo certo! Minha humana diz que é legal! Que bom! Obrigada! É muito emocionante! Mas... Isso não tá funcionando! Temos uma reputação a zelar! Quer dizer... Essas roupas... Deve ter algo que possamos fazer! Espere! Já sei! Esse balão vai resolver tudo! Vamos começar a trabalhar! Espere! É isso! O que acha? É chique, divertido e diz que tô pronta pra festa! Uau! Adorei! Tem uma bolsa que combina com ela! Espere! Acho que meu cachorro comeu! Essa era minha favorita! Veja que você não viu isso! Isso pode ir pro lixo! Não tem problema! Mas você vai precisar de algo! Felizmente eu tenho esse cartão brilhante! Vou marcar as linhas nele! Agora faço um vinco! Depois posso dobrar! Faço outra dobra bem aqui! E a mesma coisa no lado oposto! Dobro os cantos! Quero fazer triângulos pequenos! Assim mesmo! Em seguida dobro as laterais! Seguro esses triângulos! E dobro o cartão! É como um origami! Só que não tô fazendo um pássaro! Isso é tudo que meus vincos fizeram! Posso começar a montar a bolsa! Dobro os cantos pra dentro! E a parte superior! Aqui vem a parte complicada! Preciso apertar as laterais! E empurrar para o meio! Agora junto o cartão! Em seguida preciso dobrar essa peça como um envelope! Faço uma aba bem aqui! E é isso! Uma bolsa bonita! Mas ela precisa de um pouco de brilho! Uh! Posso acrescentar essa corrente! Vai dar uma linda alça! Perfeito! É exatamente o que minha boneca precisava! Não posso esperar pra mostrar pra todo mundo! É o acessório ideal! E realmente complementa seu vestido! Está ótima, garota! O que acha? Então é assim, não é? Eu posso superar isso! Me aguarde! Eu tenho... Espere! Isso é uma caixa de sapatos? O que importa! Eu posso fazer isso funcionar! Preciso fazer uma transformação! Vou aplicar uma camada de tinta preta! Depois espero secar! Em seguida tinta dourada! Passo na parte superior da caixa! Quero fazer um padrão! Algo único! Brilho nunca é demais! Faço isso em tudo ao redor! Quero que seja elegante! Mas que tenha o fator UAU! Isso deve ser suficiente! Parece ótimo! Vou tirar os sapatos! Coloquei uma bola de metal em um cordão dourado! E faço um furo na parte superior da caixa! Puxo a corda pelo buraco! Tudo que está faltando é um pouco de dinheiro! É maravilhoso! Você precisa ver isso! É o que toda boneca quer! Aqui está! Uau! É linda! Você me conhece muito bem! Acho que estamos prontas! Vamos nos divertir! Ufa! Que dia! Nem me fale! O que é isso? É um presente do Ken! Ele é muito atencioso! E romântico! Ele é meu namorado! O que você disse? Quer sair na mão? Beleza! Toma isso! Fique longe do Ken! Parem com isso! Acho que você tem razão! Isso é claramente pra nós! Não! É nosso! Tanto faz! Vou abrir! Então vamos descobrir pra quem é! Dá uma olhada nisso! É lindo! O Ken tem o melhor gosto! Eu te disse que era pra nós! Como se eu me importasse! Vamos lá! Vamos experimentar! Parece tão confortável! Minha nossa! Eu sempre quis ter um trono! O Ken sempre diz que eu sou a rainha dele! Acho que ele realmente estava falando sério! Sente! Espere um pouco! Você vai precisar disso! Isso vai dar o toque final! Você está maravilhosa! Preciso capturar esse momento! Tenho o fundo perfeito! Vamos nessa! Sorria! As revistas de estilo de vida vão ficar loucas com isso! A câmera te adora! Você tem um talento natural! O que você está fazendo? Estou criando magia! É isso aí! Mantenha essa postura! Não tenho tempo pra isso! Uau! Impressionante! Sim! Eu sei! Uau! Simplesmente uau! Espere um pouco! Foi pra lá que o canudo foi! Eu estava procurando por ele! Vai ser super útil! Vou aplicar cola ao longo da lateral do canudo! Vou deixar uma pequena seção livre! Depois coloco outro canudo nele! E sigo adicionando canudos! Até que eu tenha algo assim! Posso reservar isso agora! Vou pôr dois canudos juntos assim! Agora eu preciso fazer outro! Essa vai ser a minha estrutura! Coloco os canudos de antes por cima! E temos uma espreguiçadeira super relaxante! Com certeza eu usaria! Mal posso esperar pra mostrar pra minha boneca! Ela vai adorar! Exatamente o que ela precisa! Vai ser muito relaxante! Tô muito feliz com isso! Ai meu Deus! Isso é ótimo! Que bom! Uma foto de ação! Me sinto tão viva! Mais alto! Mais alto! Uuuu! Ah não! O que eu fiz? A cadeira tá quebrada! Eu poderia ficar assistindo o dia todo! Pare de rir! Dá pra acreditar nisso! Que egoísta! Alguma sorte, Barbie? Uou! Olá, senhorita! Ah, se inscrever no quê? Ah, desculpa! Ah, você quer dinheiro? Yes! Não! Sério? Isso foi grosseiro! Olá! Você pode me dar alguns trocados? Claro! Ei, espere! Uou! O quê? Onde estamos? Eu sou pobre? Veja só esse vestido! Adorei! Só você curtiu! Ah, essa boneca é tão sem graça! Tem algo que eu possa fazer pra ela? Isso aqui tá cheio de coisas interessantes! Vamos ver! Uou! Acho que posso começar com isso! Eu tô com sede! Prontinho! Uma velha lata de salgadinhos? Ei! Pra que fazer isso? Ok! Tudo bem! O que você quer? Roupas novas, hã? Veja aquelas pérolas! O quê? Está pensando no mesmo que eu? É hora de uma transformação fashion! Vamos começar com uma garrafa de água grande! E com essa partezinha aqui! Depois de cortar, é só adicionar algumas pequenas joias! Não são bonitinhas? Vai ser o acessório de cabelo perfeito! Aqui está! Você gostou? De nada! Ah! Tanto faz! Espere um pouco! Sim, eu preciso disso agora, ok? Hã? Esperei! Como você chegou aqui tão rápido? Obrigada! Até logo! Dê uma olhada nesse acessório! Parece caro! Ah, claro! Você está aqui! Acho que você pode ficar com ele! Na verdade, ficou muito bonito em você! E essa faixa de cabeça combina perfeitamente! Ela é a mais linda! Não é mais bonita do que a minha boneca! Não importa! Essa boneca está precisando de mais alguma coisa! Também estou achando isso! Mas o que eu posso fazer? Hum... Acho que tenho que fazer umas comprinhas! Vamos ver! Uou! Isso é muito bonito! Isso aqui é entrega rápida! É melhor comprar tudo! Olha só isso! Hã? Veja todas aquelas roupas novas! Não consigo saber o que temos ou não! Definitivamente não é o que procuro! Ainda bem que eu tenho essa coisa! Espero que isso nos mantenha organizadas! Veja só todo esse espaço! Perfeito pra roupinhas pequeninas assim! Nada como um bom armário cheio! Eu me sinto tão rica! E ainda tenho espaço pra todos os seus acessórios! Gostaria que tivesse isso no meu tamanho! Legal! Já estou me sentindo melhor! Uau! Que guarda-roupa! Eu bem que queria ter algo assim! Que sonho! Eu adoro deixar os outros com inveja! É melhor começarmos a experimentar as coisas! Não tenho nada pra colocar em você! Está linda, garota! Mas o que é esse mau cheiro? Não é você! Está olhando o que? Din, din, din! Encontrei a fonte fedorenta! Você precisa disso mais do que eu! Ah, obrigada! Na verdade, isso vai ser útil! Primeiro, corta a parte dos dedos dos pés! Em seguida, faça um pequeno corte aqui em cima! Mas não até o fim! Aí, puxa a renda pra baixo! Experimente! Dá pra acreditar que isso era uma meia? Que fofo! É, até que ficou bem! Não é um vestido de gala! Tô sentindo um cheiro forte de novo! Ah não! Sou eu? É melhor eu comprar meias novas! Depois podemos ir ao shopping e... Mindy? Pra onde ela foi? Ela deixou a boneca? Ah não! Ei! Pra onde ela foi? Me diga! Vou te trazer de volta à vida! Nada? Já sei! Hum, gostoso! O que a Jasmine tá fazendo com a minha Barbie? Hã? Ei! Você tem uns hobbies estranhos, hein? Só eu estava vendo se ela estava bem! Hum, quer brincar? Estamos prontas! Estamos muito lindas, amiga! Não me canso de repetir isso! Acho que o dinheiro não importa quando se trata de diversão! Minha boneca é tão bonita! Olha só pra ela! Olá, vizinha! Uau! Você está tão glamourosa! Que beleza natural! Ei! Você viu aquilo? Tem um bonitão ali! Acho que você tem uma admiradora! Vai lá dizer um oi! Não seja tímida! Uhul! Olha aquele cara! O que você está esperando? Vai lá! Ei! A gente viu ele primeiro! Não! Saia! Me obrigue! Ei! Pare com isso! Não sou um pedaço de carne! Uau! Onde estamos? Ah! É você! O que está fazendo aqui? Ah! Ei, bonitão! Vai roleta! Gira, 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 gira! Onde ela para é o grande enigma! Oh! Parou no urso! Que gracinha! Faça um ursinho de pelúcia pra mim! Vai ser moleza! Veja quanto dinheiro! Uhul! Bonito! Isso mesmo! Continue olhando! Qual vai ser o próximo passo! É um mistério! É meu! É meu! Preciso ser rápida! Pare de se mexer! Um pequeno recorte aqui! Um grande corte ali! E tem um ursinho de pelúcia! Agora é só colar em uma folha de papel! Não quero nenhum vinco! Dê uma olhada! Muito bom, né? Tô rica! Isso parece familiar! Tá bem melhor! Vou comprar uma nova! Mas primeiro, preciso de um urso! Tanto dinheiro! Pegue o urso e me dê o dinheiro! Tenho grandes planos pra isso! Vou precisar de tinta! Vou esguichar no papel! Quero ter certeza de que vai cobrir tudo! Vou fazer isso até embaixo! É divertido! Quase pronto! Acho que é suficiente! Espero que você consiga aprender a respiração, Teddy! Vou esfregar o urso na tinta! É isso aí! Fique bem bagunçado! Acho que já é tempo suficiente! Posso tirar da tinta! Preciso de outra folha de papel! Vou pressionar o urso contra ela! Vou mudar um pouco de lugar! Hum! Ele precisa de um pequeno laço! Ficou bonito, não é? Isso é o melhor que você tem? É um pouco decepcionante! E ainda estragou o meu urso? A boneca da aldeia venceu! Eu sabia! Cuti Cuti! Vamos girar a roleta! É um telefone! Ei! Me liguem qualquer dia desses! Uh! Vai ser fácil! Né? Não preciso disso! É isso que estou procurando! Vou colocar aqui! Agora eu preciso tirar uma foto rápida! É perfeito! Agora é só imprimir! Amo a tecnologia! Uh! Foi rápido! É exatamente o que eu queria! Ei! Dê uma olhada nisso! Uou! É super legal! E isso me deu uma ideia! Preciso da sua ajuda! Quero a pintura de um telefone! Ah! Vai custar caro! Estou meio sem grana, mas... Peraí! Hum! Deixa eu pensar! Uh! É isso que estou procurando! Ovos deliciosos e frescos! Hoje deve ser meu dia de sorte! Só não conte pro fazendeiro! Ei! Senhor artista! Que tal alguns ovos fresquinhos? Hum! Deixa eu me vê-los! O que você acha? Não sei! Sou vegano, mas... É uma oferta tentadora! Uh! Belas pinceladas! Uau! Você é muito talentoso! Meu trabalho está concluído! Aqui está! Uau! Preciso comprar um pouco de bacon! Voltei! Eu mesma que fiz! Espero que goste! Ignória! What? Nossa! Vocês são competitivas! É hora de anunciar a vencedora! É esse cara! Ele é um verdadeiro visionário! O quê? Hã? Uma estrela? Estou de volta ao jogo, meu bem! O que vem agora? Só tem um jeito de descobrir! Coa um cachorrinho fofo! Agora é com vocês! Au! 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 Grrr! Paz! Tem coisas que são difíceis de ver! Já sei o que fazer! Primeiro vou escrever a palavra dog! Depois vou desenhar os olhos! E duas orelhas grandes e caídas! Isso aqui vai ser o nariz! Sei que vai ficar ótimo! O próximo passo é o corpo! Está ficando bom! O que mais? Ah! A cauda! Como eu poderia esquecer? Uau! Está fantástico! Vá atrás de um osso ou algo assim! Preciso me concentrar! Essa cor é perfeita! Depois vou pintar a língua de vermelho! E é isso! Um cachorrinho dócil e fofinho! Tcharam! Eu sei! Isso deveria estar em uma galeria! Acho que vou vencer essa rodada! Não podemos deixar isso acontecer! Hã? O que você disse? Ah! Você quer brincar de buscar a bola? Vai em frente! Pegue! O que você está fazendo? Uhul! Deu certo mesmo! Eu não acredito! Esse frango nunca me deixa na mão! O que está acontecendo aqui? Devo estar sonhando! É melhor começar a trabalhar! Vou desenhar em volta do cachorro! Espero que ele não se mova! Pronto! Já terminei! É como se estivesse olhando ele em um espelho! Eu realmente capturei seu lado bom! Mas o quê? O que está acontecendo? Não! Solte! Faça seu próprio desenho! Cuidado! Me dá esse desenho! O que? O que você fez? Está arruinado! Cachorros comem só lições de casa, não? Talvez ninguém perceba! Essa não deve ser uma decisão difícil! É mesmo? É isso que vocês estão me dando? Caramba! Ah, bem! Acho que a boneca da cidade ganha! Uhul! Consegui! Sim, acho que é justo! É tão hipnótico! A seguir, uma pokebola! Ah, tão refrescante! Isso é bom! Quem precisa de um salão de beleza sofisticado? Prestem atenção em mim! Você ainda está aqui? Peguei! Você está vendo isso? É minha! Demorou! Pode ficar com isso! Nossa, obrigada! Hum, ainda tem um pouco de refri! Ah! O que será que tem dentro? Uuuuh! Eu queria não ter perguntado! Mas está me dando uma ideia! É melhor eu começar! É hora de desenhar meu personagem favorito! Vou começar com as orelhas! As pontas precisam ser coloridas de preto! Está ficando bom! Agora vou desenhar o rosto! Essas serão as bochechas rosadas! Agora dois olhos grandes! Está indo bem! Vou pintar os olhos de preto! É só manter tudo dentro das linhas! Vou fazer o mesmo no outro! O nariz é apenas um triângulo! Preciso de um sorriso bonito e feliz! Oh, vejam só! Mas ainda há muito a ser feito! Vou desenhar o corpo rapidinho! A cauda é como um raio! Por último, mas não menos importante, vou desenhar dois braços! Às vezes fico surpresa com meu próprio talento! É hora de colorir! Esse vermelho é ideal para as bochechas! Elas vão se destacar! Em seguida vou preencher a boca! Depois vou usar minha caneta amarela! Vou começar com a cauda! Essa parte vai demorar um pouco, mas não tenho pressa! E por fim, um pouco de rosa para a língua! Isso deve ser suficiente! É o Pikachu! Dê uma olhada! Ficou incrível! Hum, o que eu vou fazer? Espere um pouco! Posso usar esse copo! Vou começar fazendo um furo em cada lado! Agora preciso de um monte de canudos amarelos! Vou cortar e colar uns nos outros! Agora vou encaixar eles no copo assim! Depois posso colar a cabeça do Pikachu no topo! Vou adicionar esses corações nos braços! Isso me deixa tão feliz! E outro coração bem no meio! Agora vamos à parte divertida! O Pikachu tá dançando! Hey Kevin! Você precisa ver isso! Muito bem feito, não é? Eu poderia assistir a isso o dia todo! Tá na hora de decidir! A boneca da aldeia vence essa rodada! Sinto muito! Viva! Arrasei! Uup, uup! Isso não é justo! Eu deveria ter vencido! É o Kevin! E aí, tudo bem? Quer dar uma volta comigo? Eu só esperava por esse convite! A vida pode ser muito cruel! Tchauzinho, perdedora! Vamos lá! Você me deixou muito feliz! Mas... Mas e quanto a mim? Eu nunca ganho coisas boas! Eu mereço ser feliz também! Pelo menos meu dinheiro vai me fazer companhia!